E bom galera, estamos aqui, invadindo a base da Assassin, caralho, tomara que dê tudo certo hein, vamos lá, vamos lá nessa missão Fazer essa missãozinha, ai eu to com medo papai, com medo papai, vamos lá, a gente tem que ir com cuidado para não dar merda aqui Agora você vem para cá A ordem confirmada, com o movimento Indo para fora Temos que cobrado Eu mantenho minha assistência Eu esperava que você nunca encontraria esse lugar em casa, você forçou minha mão, e eu não consigo dar-lhe um quarto Esses chrysalides parecem um pouco pequenos do que eu lembro, então de novo, não era realmente o tamanho deles que tínhamos que preocupar Bem, eu não estava esperando que se despegue aqui hoje, vamos tirar essas coisas Agora nós esperamos Vamos explodir essas coisas chrysalides Eu não queria que a drago nova fosse revelada, então vou fazer o seguinte Vou explodir elas com granadeira Tá, deixa eu ver se seria o melhor lugar mesmo Acho que aqui é o melhor lugar vai Acho que aqui é o melhor lugar vai Explodir com granadeira Explodir com granadeira Vai desgraçado 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 Ai no meu Lixo foco eu podia gastar mais uma claymore aqui acho que não seria inteligente nem um pouco inteligente acho que vou só tirar normal então noventa e quatro cento vai tirar normal morreu uma não morreu meu deus ela não morreu boda mano eu acho que agora ela morre em agora ela morreu tá seguinte tem por cento eu vou atirar nessa daqui que tá com cem por cento pode tirar vai ter problema tomara que ela tomara um rebelde revelou meu deus esse jogo essa esse jogo esse jogo sacaneia muito tá beleza mas eu vou finalizar essa cristalide aqui vou ganhar foco um de foco beleza vou ativar parry o parry ativo a chance de eu tomar bancada é zero gente esse cara tem trate essa essa eu não sei falar eu vou bufar você para quando a cruz ali devia para cima ela tomar tiro crash ssm nossa não sei falar nunca esse negócio e vou atirar em você aqui tudo para garantir que o bicho ele simplesmente não consiga eu vou matar o grupo de jeito nenhum tá fazendo o seguinte eu vou só atirar mano tomara que aquela outra cristalide acerte a templar o caça tem que ir pra cá de volta não é bom eu vou correr para cá de volta guia mas eu vou correr para cá de volta eu vou correr para cá de volta essa física ali ele vai atacar a templária vai ir rápido que a templária vai bloquear e olha acertou ela Boa, Templária Boa, Templária Cara, Templária é muito boa, mano Porra, não matou, não Ah, é muito provável que Levem dois vídeos pra matar assassina, tá Esse é um vídeo pra gente localizar A Câmara de Ascensão Que seria o lugar onde ela tá E o próximo vídeo vai ser uma luta com ela Então é provável que sejam dois vídeos Opa Tiffany Gordon virou capitã Eu sou em marinheiro Eu sou em capitã Pra cá Tá merda Eu acho que a Câmara de Ascensão é pra cá, mano Não é possível ir pra lá, pra frente Vem pra cá Cara, ela tá buffadaça, mano Templária é buffada, é forte Templária é um personagem forte Pulpado mais ainda Pra cá Meio da porta Tomara que não dê problema Esse personagem aqui é médico Quatro curas Ele tem o Revival Protocol Que vai ser útil na luta contra o assassino Se o assassino derrubar alguém no chão Eu vou só levantar Caramba, mano Ai, caralho Double time Tenta assistir o vídeo, galera Pra alguém assistir o vídeo Não esquece de dar aquele like E comentar, mano Puder compartilhar também É uma Uma coisa interessante Também Compartilhe, mano Olha esse merda aqui, mano Tentando crescer um canal Não consegue Quero otário Compartilha com alguém Compartilhar custa nada Não tem nenhum inimigo aqui dentro É pra cá É pra cá pra frente É pra esse lado aqui Provavelmente tem que passar por aqui Beleza Estamos quase chegando lá Onde a assassina fica Vamos posicionar todo mundo Vamos posicionar todo mundo Sem precisar brigar Todas as salas Talvez a gente Enfrente a assassina Nesse vídeo mesmo A gente chega rápido Não precisa perguntar duas vezes O problema dessa missão aqui É ter que achar a entrada Pra dimensão dela Vamos lá Vamos lá Tô overwatch Quatro doutores aqui atrás Vai vir inimigo Não tem inimigo Tá, seguinte Vamos sempre pegar o personagem Que tá mais atrás Mexer com ele Bota ela aqui Bota ela aqui na frente Overwatch com ela Ranger tem que tá aqui na frente Cara Colocar ele numa posição bem favorável Que é aqui Tá, seguinte Eu não vou abrir a porta agora Passar o turno Vou só passar o turno E vou abrir depois Mais seguro Estou indo tipo ultra safe nessa missão aqui Estou indo ultra safe aqui Opa, tem inimigo pro outro lado Tem inimigo pra lá Mas pra cá tem inimigo O medo é aqui O medo não é ali O medo é aqui Beleza, tinha inimigo ali A eternidade não é no centro desse universo E é uma pequena parte de um maior domínio Caramba, eles correram pra muito longe Beleza Seguinte Seguinte, mano Posso correr pra cá Posso Tirar no robô é mais inteligente Queria Deixa eu ver uma parada primeiro Você é tão simples Acho que o mais certo É atacar os caras Estão aqui Espera que você errou, cara Nossa, mano Pariu Agora já não tem mais certo Não Agora já não tem mais certo Aqui agora O cara errou, mano Tá, vou fazer o seguinte Rolando Rolando Vou jogar uma granada de pulso eletromagnético no robô, mano Vai dar bastante dano Desligou ele Dois turnos desligados Nossa, a animação dele tá ao contrário Ele meio que fez a animação de desligar e desligar Obrigado No meu caminho É o seguinte aqui Não tem muita escolha, né Vou dar um tiro nesse cara aqui, né Só por dar mesmo Ela errou Nossa, é maravilha Você tem a minha confiança Você tem a minha confiança Caramba, cara Vou dar parry Resar pro inimigo mirar em mim Eu vou reposicionar Eu tenho a luz além da visão Tem um Biden Peguei com o equipamento Você vai me desligar Você vai me desligar Você vai me desligar Você vai me desligar Eu tenho lugar Você vai me desligar Você vai me desligar Essa arma é difícil! Vai, atira na templária, a templária vai dar parry. Jogou granada. Opa, a templária deu parry na granada. Isso é... Isso é deveras interessante. Eu estou flanked! Vai atirar no cara, mano. Pariu, mano. Não há onde para escutar. Eu não me sinto tão bem. Nossa senhora, a quantidade de dano que esse cara vai dar. Vão explodir o cover dos caras. Já era as granadas desse personagem aqui. Por agora, eles devem ver a futilidade nesse conflito. É o único jeito para a sua corrida sobreviver. É o único jeito para a sua corrida sobreviver. Já era as granadas desse personagem aqui. A utilidade dele foi inteira para poder... Cara... Ele não vai matar, cara. O personagem precisa matar os personagens. A templária. A templária. A templária não mata? Nesse aqui mesmo. Nesse aqui mesmo. Cara, é o seguinte. Estão fechando na posição do target agora. O inimigo está morto. Onde está a ferramenta rápido? Está ontem. Ele não está trancando... Ele tem villaino. Ele tem a ferramenta rápido. Entende. Está bem rápido. O inimigo está nem descansando. Ele já está em frente. O inimigo está abandonado. Ele acaba descansando. Ele está completado. Ele está abençado. e eu tô em dúvida de se atirar com a pistola vai encerrar o meu turno e é bom fire my auto pistol é isso aqui é auto pistol vamos testar e aí está beleza não encerrou caramba não matou o cara ativa me dá tempo para rodar Eu tenho uma travada. Eu tenho uma travada. Eu tenho uma travada. O jogo tem umas paradas que não fazem sentido. Travadas que não fazem sentido. Tá, eu vou atirar, mano Aquele cara tá 87x84 Acho que é melhor atirar no cara de 84 Toma, crítico Tá mais próximo de morrer aquele ali O robô voltou ao normal, mas ele não vai conseguir atacar nesse turno Só vai andar, creio eu Meu Deus, ele vai atacar Meu Deus, ex-con Esse jogo é foda, velho O cara correu Nossa, cara, você vai atirar Meu Deus do céu Caralho Será que ela acerta, mano? Você pode confusar a pedulação ou a destruição Você vai matar o rádio Minha armadura está em baixo Minha armadura está em baixo Entendido, vou sair Apenas armadura está em baixo Apenas armadura está em baixo Sente o poder do templário Acabou Morreu o robô Tem Deus, não tem tecnologia Não tem nada que salve o templário Tá, vamos vir pra cá Cara, agora deu merda, né? Tecnicamente Eu queria fazer uma missão perfeita Tipo, sem perder vida Eu vou onde estou necessário Mas os carinhas ali ferraram minha missão Eu vou cumprir aqui Tá, seguinte Cura, Drago Nova Eu vou usar a cura aqui Beleza Olha quanto que cura agora, mano Consegui pesquisar aquela cura que precisava Cura esse cara aqui Ainda bem que eu tenho Gremlin Hill, mano Ainda bem Perfeito Perfeito Beleza Acho que a quinta-a-se tá bom Pronto para roxar Acabou Acabou Não é a nossa vontade que você sofre O sacrifício da humanidade será ótimo Mas assim também Serão suas recompensas Submite-me agora, XCOM Ensure o futuro do seu povo Vamos fazer isso Acho que a gente só vai invadir a base A assassina no próximo vídeo Provavelmente É a entrada bem aqui Bem aqui a entrada Eu tô com medo Estou indo lá agora Nossa senhora Sextoide Oh Tem um bicho O jogo Cara Que que O jogo não re... Descansar Meu Deus Meu Deus O jogo meio que não revelou O sectoide ali Sacanagem Mano Vou ver pra cá Drago Novo Talvez o jogo revele ele Não tem um lugar Não tem um lugar para você ir agora Três sectoides e um espectral Olha que ridículo Olha que jogo ridículo mano Não acertou nenhum dos dois Que personagem nojento Caramba mano Um cara cego velho Agora eles vão atacar antes da gente Tá vamos fazer o seguinte Esse mundo é nosso Vão atacar sem medo Ele é fraco contra a melee Então ele vai tomar a melee Signature de energia direto em frente Isso parece ser um transporte de alienígena de algum tipo Entendeu? Parece que temos um caminho aqui Tá bom Agora são eles Aí vai começar o arregaço Vai começar o arregaço Vai começar o arregaço Tá bom Parece que temos um caminho aqui Vai 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 A drago novo vai virar um deles Ué Que Ah meu deus do céu Excon destrói o coração mano É isso cara Aí nós temos três Nós temos três sectoides Que que eles vão fazer Os três vão fazer o que e ela é beleza mais de control já tô fudido já não tem o que fazer mais um vai dar mais de control também atirou mano que nojento cara andou duas vezes esse aí seguinte eu não vou acertar aquele lá nunca nunca mas vamos tentar eu acertei é possível é possível que eu acertei aquele ele tá controlando nossa mano foda o ampli fai da será que o ampli fai ele foi nele beleza estola nele tomara que eu acertei agora eu dou um corte e mato ele nosso deu certo eu certinho mano eu certinho caramba cara boa eu não vou andar eu vou dar parry beleza mano inimigos só tão fudidos agora eu vou usar o extremo 75% 71 vou mirar no espectro toma o que der fazer para acertar ele eu acerto o eu e e e uma crítica e e e Eu estou no meu caminho! Que mira boa da porra! Ai! Meu Deus do céu! Mano, ela deu banish nele! Ainda bem que ela errou o último tiro, cara! Eu ofereço paz, X-Col! Não para você! As suas vidas são fechadas! Mas para os seus filhos! Surreste e eles podem ainda viver! Esse todo universo vai sobreviver! Eu... Vou matar... Cadê o outro? Cadê o espectro que não aparece? O outro... Sumiu? O outro! Vou me curar, mano! O tanto de vida que eu perdi com... Esse cara aqui! Cara, o espectro desapareceu, aparentemente! Move para a posição! Ah, ele está aqui! Olha que otário! Toma! Dá para finalizar ele com a espada! Bora! Foi! Acabou! Ai, cara! Enfimado! Morreu! Pô, o Drago novo está de pele! Caramba, galera! Orders confirmados! Se invadir a base já foi escroto de difícil! Imagina lutar contra a assassina! No movimento! Lutar contra a assassina vai ser uma das piores coisas, mano! Vamos preparar os personagens, vamos ver eles lá pra frente! Eu posso chegar lá! Tem que deixar todo mundo na plataforma ali! Bora! Quem está longe primeiro, vai na frente! O próximo turno vai estar todo mundo na plataforma! Bora! Sobe aqui! Eu ainda tenho uma Claymore, uma granada! Cova-me, eu vou rodar! Ou em algum outro personagem! Eu estou à espera! Estou a correr! 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 Está bom! Seguimos mesmo! Estou a correr! Luta praером! Para fora! Ya está! Obrigado, seu sangue. Acertei de ir. Peguei isso. porque nesse vídeo aqui se eu for lutar contra a assassina a gente vai ficar tipo mais mais 40 minutos tá ligado então é isso, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui próximo a gente luta com a assassina e mata ela, beleza? então, falou